E o crescimento da Pietro Tecido, qual foi a ideia? Daí eu comecei a ficar revoltado, porque é o seguinte, a gente que trabalha, o capoteiro em si, é por isso que hoje a Pietro Tecido vem crescendo, porque a gente procura valorizar o profissional e conhecer as necessidades deles. Eu tinha uma dificuldade muito grande, porque o cara que é capoteiro, que tem uma pequena empresa ali que trabalha com reforma e fabricação, é ele que vai na casa do cliente fazer o orçamento. Quando o cliente fecha com ele, é ele que vai, às vezes não tem um carro próprio, vai alugar um carro de frete para ir buscar o sofá para levar para a capotaria dele. Depois ele vai no centro, na loja que vende os insumos, comprar o material para levar para a capotaria dele. Quando o sofá está pronto, ele ainda vai entregar. Então ele perde muito tempo com a logística da empresa dele e pouco tempo ele tem para produzir. E ele só ganha se produzir. Às vezes você chega na loja, você é mal atendido. A nossa região aqui, o pessoal não tem consideração. Se quiser comprar, compra. Eu me senti daquele jeito. Se quiser comprar, compra. Se não quiser, vai embora. Compra no outro canto.